Eu passei pela máquina de assassinar a reputação do governo anterior, do Lula, Dilma, do PT, do progressismo, eu passei por cada etapa dessa máquina, eu tenho tanta coisa coletada, vou fazer um documentário em breve, chamei o Claudio Manuel do Caceta e Planeta, ele tá trabalhando comigo nisso. Claudio Manuel fez um documentário espetacular do primeiro cancelado do Brasil, que foi o Wilson Simonal. Esse documentário, esse livro é espetacular, eu chamei o Claudio Manuel, nós estamos trabalhando nisso. E então, cara... Cara, você conta um pouco mais pra mim desse Wilson Simonal, por que ele foi o primeiro cancelado? Wilson Simonal, cara, ele era cantor. Wilson Simonal é o seguinte, cara, foi provavelmente o maior showman que o Brasil já existiu. E ele, eu acho que diferente do Roberto Carlos, chamava muito mais atenção lá fora, porque ele era negro. Então assim, se olhava pra ele, era o cara que cantava como ninguém, dançava como ninguém, foi o primeiro cara que encheu lá o Maracanãzinho lá no Rio, o cara foda, foda. E aí quando os gringos olhavam pra ele, piravam. Essa é a cara do Brasil. É um cara, é um cara negro. Multitalentoso. Multitalentoso. É o Frank Sinatra brasileiro. E ele foi, provavelmente, o cara do show business mais pica que já existiu. Mas ele era militar. Ele era negro, pobre e militar. E nesse período, começaram a formar essas panelinhas. Hoje fala-se muito em cancelar, né? A patrulha do cancelamento. Começou os avós do cancelamento. Começou ali Chico Buarque, Caetano Veloso, Elis Regina, a Papo Totinha, a comunista mesmo ali. E começaram a falar pro Wilson Simonal. E aí, Wilson Simonal, você vai pagar esse pedágio pra nós? Você vai fazer a propaganda ideológica que você quer aí? Ou não? Ele falava, não quero fazer porra nenhuma dessa bosta aí. Eu só quero cantar. Eu sou cantor. Eu não sou comunista. Eu não sou esquerdista. Eu não sou progressista. Eu sou cantor. Eu quero ir lá fazer meu show e voltar. E pegaram o birra do cara. Pegaram o birra do cara. E aí, pegaram uma brecha na hora que o cara vai lá. E ele era um cara que tinha lá a arrogância dele, porque ele era muito foda. Pegaram um dia que um contador dele fez merda. Ele mandou dar um pau no contador dele. Porque ele acusou o contador de ter roubado ele. E aí, usaram esse fato pra criar fake news. Que ele era um espião da ditadura militar brasileira. E ficava dedurando artistas pra serem torturados. Caralho. Você tem que ver esse documentário, porque você vai ver o cinismo desse monte de filha da puta. Entre eles, assim, eu acho que o Ziraldo, o fã dos maiores canalha que teve. O Pasquim. E os caras sabem que era mentira. Você vai ver os caras confessando. É, a gente foi lá e inventou esse factoid mesmo aí pra acabar. Porque ele era folgado. Ele tinha que sair fora. Caralho. Porque ele não se dobrou a patrulha. Uhum. Aí, tanto faz ele ser negro, ele ser pobre. Aí não teve... Aí não tem essa diferença. Ele mereceu, ele mereceu. Verdade, né? Ele mereceu. É engraçado um cara negro ser o primeiro cancelado, né? É. Pela patrulha do bem. Então, assim, eu acho que... Veja bem. Eu contei porcamente essa história aqui. Eu contei muito por cima. E eu recomendo o documentário e o livro pra vocês. É um dos melhores documentários a respeito desse tipo de coisa que acontece no Brasil há décadas. Onde que tu vê esse documentário aí? Eu acho que você encontra na internet, mas se você... Ninguém sabe o duro que eu dei, que era uma das músicas do Wilson Simonal. E é do Claudio Manuel. Aí eu chamei... Esse cara tá vindo? Claudio Manuel, o Wilson Simonal, não. Não. O Wilson Simonal, cara... Tem uma imagem dele assim, que pra mim é doída, que ele depois de velho, depois que o Collor assumiu e abriram os arquivos da ditadura, os militares deram o documento lá e falaram, tá aqui, ó. Nós revisamos tudo que é documentos. O Wilson Simonal nunca foi um cagueta do exército, nunca teve ligação nenhuma com isso. Aí tem ele velho falando no aqui e agora. Olha aqui, acabaram com a minha vida, acabaram... Você tem ideia que esse foi o maior showman que o Brasil já viu e você não sabia quem era? Pois é, pois é. enterraram o cara.